Ai, não me empurra, seu estúpido cretino! Gosta de me ver explodir, mas eu não vou permitir. Agora me diz, por que você pediu pra eu ficar em Miami? Me diz, por que pediu pra eu ficar? Eu gosto de te ver nessa crise de ciúme. Me beija. Me beija! O que foi, Jorge? Antes que todo mundo chegue e comece o jantar, eu preciso conversar com o senhor. Tá bem. Mas o que é? Fala. Pai, eu não quero mais ser advogado. Que? Como é? Que besteira é essa que você está falando, Jorge? Está começando o quarto ano de direito. Está faltando muito pouco pra você acabar o curso. Tá, mas é que pai, eu... Eu falei que queria que você fosse advogado para defender os meus interesses, certo? Advogado você vai ser. Porque é assim que eu quero. Goste você ou não. Por isso, você vai terminar o curso. Quem dos homens deste povoado será meu pai? Ou seria um visitante de fora? Alguém que estava passando e nem sequer se lembra do estrago que fez na vida da minha mãe. Esse homem sem rosto pra mim nem sequer sabe que tem uma filha que sou eu. Mas nem todos os homens são maus. Osvaldo é muito bom. Ele quer casar comigo o quanto antes. Acontece que eu não o amo. Osvaldo não é o amor pra mim. O verdadeiro amor... Eu vou encontrar algum dia. Longe. Muito longe de plá escondida. Está o amor da minha vida. Será que a coral é o amor da minha vida? Entra. Então, você é a moça que o meu pai falou? Sim, senhorita. Senta. E você disse que meu pai te aceitou como secretária. Bom, eu vim ontem e o senhor disse que estava tudo bem em me dar o trabalho. Mas antes eu tinha que falar com a senhorita pra que me aprovasse. Certo. E tem experiência como secretária? Não, nadinha. Mas eu sou atirada e sem me empenhar e posso aprender rápido. Não me negue esse trabalho por não ter experiência. Olha, me deixa tentar dois dias e se eu não servir, me expulsa a ponta-pés. Imagina. Aqui não expulsamos ninguém a ponta-pés. Como disse que se chama? Estrela Marinha. Mas meus amigos me chamam de Estrelinha ou Estrela. Como vai ser minha amiga, pode me chamar assim. Está bem, Estrelinha. Bom, você está contratada. Mas antes vamos fazer um teste, certo? Aham. Olha, agora eu tenho que verificar se está tudo bem na cozinha. Enquanto isso, você vai buscar minha irmã Oriana no quarto. E preciso que ela dite pra você cinco cartas pra mandar por e-mail ao México, certo? Até já. Já está feito? Qual será o quarto da tal Oriana? Hum, tem que ser esse. Senhorita Oriana? Senhorita? Puxa, que coisa linda. Nem em sonho eu teria um assim. Olha como brilha. Quem é você, maldita ladra? Entrou aqui pra roubar? Não, eu juro, eu não ia roubar nada. Não negue, tem um anel na sua mão. Eu sei, mas eu só experimentei. Eu vou chamar a polícia pra te prender. Escapou tudo que pegamos, eu estou ferrado. Escaparam todos os peixes, essa rede deve ter um belo buraco. É, escapou tudinho. O que foi, John? Olha esse buracão. Temos que mandar remendar, senão vamos ficar sem peixes. Eu posso pedir pro Mohara se consertar, né? Ah, John, não fala besteira. Você que sabe que aquele velho desgraçado me odeia. Tá bom, eu só falei. Pois então, não fala nada. Só olhe, tá bom? John! Vem! Tá, eu já vou. Tá, vai, 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 mas não demora, tá? Agora nós temos que mandar remendar isso. Tá, já vou. É, foi o que eu falei pra ela. Eu já volto! Escuta aqui, por que você não olha por onde anda, hein? Vou mandar prender você como ladra. Vamos! Me solta! Você me empurrou? É que, é que eu não tava roubando nada e você não para de me chamar de ladra. Então pra que entrou nessa casa? Quem deixou você entrar? De onde saiu? Jamais vi você na minha vida. Sou a nova secretária do seu Leo. Por que tá rindo assim? Eu sou muito engraçada? Por favor. Você, secretária do meu pai, se vê de longe que é uma caipirona ignorante. É, eu sou caipirona mesmo, porque eu nasci aqui, mas eu não sou ignorante. Sou muito estudada. E vou demonstrar isso com o meu trabalho. Não sou nenhuma burra. A senhorita Helena me mandou pra que me ditasse umas cartas. Ah, pois pra ditar essas cartas, não tinha que entrar no meu quarto e muito menos pegar minhas coisas. Me esperem na biblioteca. Depois te encontro lá. Anda, vai! Com licença. Ah, e não mexa em nada que não seja da sua conta. Porra botas. Ah, por favor. Essa secretária. Pela pinta, não deve ser nem uma vendedora de peixe. Escuta aqui, da próxima vez, olha bem por onde anda, rapaz. O que anda fazendo por aqui, doutor? Não me chama de doutor. Eu ainda não acabei a faculdade. Essa aqui é a vila de pescadores que o meu pai quer explodir pra poder construir o seu porto industrial? Isso mesmo, patrãozinho. E nessa vila só existem pescadores. Que são os mortos de fome e com suas famílias. Ei, John! Não perca mais tempo. Vamos, venha logo! Eu estou aqui para ser vila, patrãozinho. Tchau. Você, de novo? Sei que está sempre atravessando o meu caminho. Por que você não sai do meu caminho, hein, moleque? O que está fazendo? Como é que você vai jogar uma pedra no filho de Parra e Banhas? Esse não é o Parra e Banhas. O que você vai jogar uma pedra no filho de Parra e Banhas?